Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Sou rapidade? Então demorou minha molecada? Rapaziada, como vocês já estão ligados, no dia de ontem começou a temporada regular da NBA Tendo jogos aí entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets como o primeiro jogo da temporada, mano Então antes aí de eu falar tudo o que aconteceu nesse jogo, todas as estatísticas, quem jogou bem, quem jogou mal Eu preciso de uma coisa, mano, uma coisinha só, preciso do seu like Ah, mas pra que você precisa do like? É muito simples, eu preciso do like Pra que o YouTube entregue o nosso vídeo pro maior número de pessoas Como assim entregar? Cara, o YouTube entende que o vídeo é bom, que o conteúdo é bom Se você deixa o like, se você deixa o gostei, que aí ele vai entender que é bom E aí mais pessoas vão conhecer o nosso canal e a nossa comunidade básica vai aumentar demais Demorou? Você faz isso por mim? Então fechou, mano Tá aí, se você, cara, e se você quiser, se você gostar de mim, for com a minha cara Aí você se inscreve e ativa o sininho das notificações que aí você vai ficar por dentro de tudo Demorou? Então é isso, vamos que vamos pro vídeozão de hoje Entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets Que foi o jogo de ontem aí, pelo primeiro jogo da temporada oficialmente O Milwaukee Bucks passou o carreto em cima do Brooklyn Nets Não teve como O Giannis Antetokounmpo destruiu o joguinho O jogo acabou 127 a 104 para o Milwaukee Bucks Com a estrela, né, o cestinho da partida, o cestinho da equipe Tendo o Giannis Antetokounmpo com 32 pontos, 14 rebotes e 7 assistências Cara, não tenho o que falar Antetokounmpo tá muito melhor do que do ano passado Mais dominante, mais rápido Parece que tá mais forte também Tá metendo bola de 3, igual ele meteu uma bolinha de 3 já nesse jogo Meteu muito arremesso de 2 Fade away É, chutinho de 2 mid-range Tranquilinho, tá ligado? Sem muita marcação Pum Metendo bola também de 2 de 3 Lá dentro, cara Um monte de rebote pulando Dando pancada Eurostep, tá ligado? No contra-ataque aqui, ó Eurostep 1, 2, lá dentro Muita qualidade o Antetokounmpo tá Muito versátil agora ofensivamente Não é só correria, força e dunk Não, mano Agora ele tá bem mais completo Vai ser difícil Vai ser difícil parar o Antetokounmpo nesse ano Ele é a minha aposta pra MVP da temporada, rapaziada Agora, em segundo lugar aí Que jogou melhor, né? Que teve mais pontos e tal Foi o Chris Middleton Chris Middleton com 20 pontos 9 rebotes e 3 assistências Jogando muita bola Metendo bola de 3 Metendo bola de 2 Chute na cara Tudo Cara, maluquice Que o Chris Middleton jogando aí Com o Antetokounmpo Já é uma dupla aí do ano passado também Que foi campeão A rapaziada aí No primeiro jogo Já recebeu o anel De campeão do ano passado Então, recebeu o anel Já esmirilhou o Brooklyn Nets Tá vindo muito forte Com um elenco muito forte Que eu vou falar aí Várias peças aí Que se destacaram do elenco Do Milwaukee Bucks E vai dar muito trabalho E eu não duvido Que eles façam dobradinha De campeões Esse ano de novo, mano Ano passado já foram campeão E esse ano Eu não duvido Que eles vão pras finais De novo, rapaziada Em terceiro lugar aí Pat Conanton Pat Conanton Um moleque aí Que não tem tanta mídia Mas tá metendo muito A bola de três Tá confiante Fez 20 pontos também Igual o Chris Middleton Com três rebotes E duas assistências Moleque aí Chutador nato Tá ligado É aquele ali, ó Parou, chutou Pegou chutando Não tem jeito É isso que Pra isso que ele veio aí Pra equipe do Milwaukee Bucks Que ele veio ou não Que ele já tava Da temporada passada também Mas tá muito confiante Jogando muita bola Outro moleque Que se destacou muito aí Do elenco Do time do Milwaukee Bucks Foi o Jordan Enwora Não sei como que fala Certo? Enwora Sei lá Jordan Enwora Vou falar 15 pontos 6 rebotes E uma assistência Outro moleque Confiante também Metendo bola de dois Metendo bola de três Defendendo muito bem Também Cara Não tenho o que falar Esse elenco Do Milwaukee Bucks Tá encaixado Tá motivado Tá um clima muito bom aí Entre todos os jogadores Tá ligado? Igual aí mano Já quatro jogadores Com mais de 15 pontos Cara Isso é maluquice Tá ligado? Quatro jogadores Com mais de 15 pontos Num elenco assim É bastante coisa Mostra que tem várias peças Muito boas Pra rodar aí A equipe do Milwaukee Bucks Agora por último Mas não menos importante Grayson Allen Outro moleque Esse chegou Esse ano Pro time do Bucks E já meteu 10 pontos 4 rebotes E 6 assistências Só que o que ele jogou bem Não mostra Nas estatísticas Que foi Cara Ele literalmente Acalmava a equipe Quando precisava Marcou muito bem O perímetro Meteu bolas Em horas Precisas Que precisava mesmo Meter a bola Ele ia lá Pegava Puf Splash Gostei muito Do Grayson Allen Parece tá solto Assim Muito tranquilo Não tá sentindo O peso da camisa Do Milwaukee Bucks Que tá vindo como Campeão da NBA Então mano Grayson Allen Fiquem de olho Nesse moleque Que também vai jogar Muito bem aí No roster aí Do Milwaukee Bucks Agora Por último aí Por último aí Não cara Brincadeira Agora Começando Falando sobre o time Do Brooklyn Nets Que não jogou muito bem Várias peças aí Não tiveram muito Destaque Começando aí Pelo sextinho Que foi o Kevin Durant Com 32 pontos 11 rebotes E 4 assistências Mas cara Realmente O Kevin Durant Mesmo fazendo 32 pontos E 11 rebotes Eu fiquei surpreso Por ele ter essa pontuação Porque ele não fez Foi uma partida Meio apática Do que a gente Espera dele Do Kevin Durant De meter bola de 3 Bola na cara É crossover É dunk Não foi Foi um joguinho assim Bem mais tranquilo Pro Kevin Durant E mesmo assim Meteu um duplo duplo Com 32 pontos E 11 rebotes Chega até a ser Esquisito Você falar que o Kevin Durant Jogou mal E você vai ver os stats dele Ele teve tudo isso De ponto Tá ligado Nem você Numa partida Que se destrói Você chega a 32 pontos Tranquilo assim Igual ele chega Chega até a ser maluquice Agora em segundo lugar Coloquei James Harden James Harden Que não teve também Uma partida Tão destruidora Igual a gente Tá acostumado A ver ele jogar Com mais de 30 pontos E tudo mais Mas fez 20 pontos 8 rebotes E 8 assistências Quase um triplo duplo Também pro James Harden Joga muito bem Tá liderando a equipe Aí Como o Kyrie Irving Não tá conseguindo Não tá podendo jogar Na verdade Porque não se vacinou E tudo mais Tá aí Como o armador da equipe Realmente Rodando a bola Chamando a jogada Metendo as bolinhas De 3 dele Fazendo uma conexão Muito boa Também com o Pivozão Com o Nicholas Que eu vou citar Já já Então mano James Harden Vai jogar muito bem Na temporada Não tenho dúvida Mas nessa partida aí Foi uma partida Que ele não chamou Tanta atenção Igual o Kevin Durant Também não chamou Muita atenção Já esse moleque Que eu vou falar agora Chamou atenção Por quê? Ele meteu 7 bolas De 3 Mano Perry Mills Perry Mills aí Que é O provável Sexto homem aí Vai concorrer A sexto homem Na minha opinião Perry Mills com 21 pontos Dois rebotes E duas assistências Jogando muita bola 7 bolas de 3 Chega até a ser maluquice Se você falar uma coisa dessa Imagina você meter 7 bolas de 3 Numa partida Tá louco mano Perry Mills Vai concorrer A sexto homem Da temporada Sem dúvida Agora Em quarto colocado Eu coloquei O Nicholas Claxton Com 12 pontos E 7 rebotes Fez aí uma conexão Brévia Com o James Harden Com umas pontes aéreas Num pink roll E tudo mais Mas não uma partida Muito Muito Distoante Do Nicholas Claxton É um moleque aí Que tá ganhando espaço Jogou melhor do que o Lamarcus Aldert Sem dúvida Acredito que ele vai se consolidar Como o pivô titular da equipe Pelo menos Por enquanto Agora Por último Um cara que jogou Abaixo do que É o esperado dele É o Joe Harris Com 9 pontos 2 rebotes E 2 assistências Não meteu Não meteu muito A bola de 3 Não foi Assim Tão Presença Eu acredito que o Joe Harris Tem capacidade de ter ali Uma média de 14 15 pontos Por partida Tranquilamente Então Eu acredito que ele Jogou abaixo do que ele é Do que ele é projetado Do que ele tem capacidade Na minha visão Como o time inteiro Do Brooklyn Nets Não tava muito encaixado Não Parecia que tava um clima Meio mal Que eu acredito Que é por conta Do próprio Kairi Não tá jogando Toda essa confusão Toda essa treta aí A rapaziada Parecia tá meio perdida Não Sem tanto gás Eu senti O time do Brooklyn Nets Diferente Do meu Walkie Bucks Que tava voando Brincando Dentro de quadros De anos Eu tô o compo Destruindo Então mano Mesmo assim O Kevin Durant Ainda meteu 32 pontos Falando aqui de novo 32 pontos Pro Kevin Durant Jogando mal Entre aspas Então Esse time do Nets Se organizar aí Se acalmar Os ânimos Diminuir essa treta Com o Kyrie Irving Acredito que vai dar Uma encaixadinha E vai dar trabalho Pra vários times Da NBA Coloca aí nos comentários O que você achou Do jogo Se você acredita Que o time do meu Walkie Vai pras finais Se eles vão ser campeões Que é a minha aposta Também desse ano De novo Se o time aí Do Brooklyn Nets Vai conseguir Também chegar Numa final Numa final de conferência Coisas do tipo Coloca aí nos comentários Já deixe seu like Se você Não deixou no começo Do vídeo Se inscreve no canal Se não é inscrito E tamo junto Falou Se inscreve no canal Se inscreve no canal E aí Obrigado.